E aí galera, ó, coloquei o bichinho pra tomar um sol aqui agora galera É, que tá fazendo muito fria, eu coloquei ele aqui agora um pouquinho pra tomar sol Não teve como colocar ele no prego galera, porque tá ventando muito, tá ventando demais galera E tipo, não tá dando pra ficar lá no prego Aí saiu um solzinho aqui embaixo galera, coloquei ele aqui agora pra tomar um solzinho E é isso galera, deixa ele aqui tomando um solzinho, enquanto eles vão falar um pouquinho sobre canário É, galera, por que que eu não coloquei ele lá no prego galera, como vocês mesmos já sabem Esse canário belga não pode galera, com vento, beleza, corrente de vento, que essas correntes de vento traz muita doença Exemplo, ela traz piolho, ácaro, tudo galera, o canário pode pegar um peito seco, entendeu E várias doenças galera, ácaro de traqueia, entendeu, muitas coisas que se pegar leva o pássaro a óbito se não tratar na mesma hora galera E já tá até abrindo o bichinho aí já, acabei de colocar ele aqui, tipo, tá frio Mas você vem pro sol, o sol tá quente, entendeu, aí não dá Não dá pra ficar nem do lado nem do outro galera, tem que ficar saindo e voltando Mas... Aí eu não coloquei ele lá por causa do vento, aí ele tá aqui embaixo Só que... Vídeo de hoje agora não tem muito o que falar galera Porque eu mais vou fazer um vídeozinho dele tomando um sol mesmo, beleza A alimentação dele tá só ali, o alpiste e o painhos Deixa eu ver ali ó O alpiste e o painhos E só isso, não vou colocar nada de fruta, nada dessas coisas pra ele galera, hoje Porque hoje eu só mais abro o vídeozinho mesmo pra vocês verem ele tomando um solzinho galera E sobre os meus canários da terra galera Ele... Eu vou postar um vídeo... Eu vou postar uns vídeos deles aí, beleza Falando uns negócios deles Se vocês quiserem saber, fica atento aí no canal que eu vou postar tudo, beleza galera